Bom dia, bom dia! Tudo bem, Etera? Vídeo 125, segundona. Já quero deixar aqui, ó, uma semana linda pra você, cheia de paz, de amor, de prosperidade, criatividade e inspiração. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai inspirar muito você e fazer com que você saia da média, tá? Ou seja, fazer aquilo que a maioria das pessoas não fazem. Cuidado, né? Todo o cuidado que é necessário ter aqui pra ter resultado. Encarar isso como um negócio, pensar sempre de forma estratégica, comprometimento. É isso que vai fazer com que você saia da média, né? Comportamentos de um modo geral. Eu tive uma sacada essa semana e eu quero muito compartilhar isso com você. Eu já fiz isso algumas vezes, tá? Algumas vezes, não foram muitas vezes. Mas eu achei essa sacada tão incrível e falei, eu preciso compartilhar isso com as arteiras para que isso seja aplicado por mais pessoas, né? No vídeo 123 e 124 eu falei sobre como você vender mais em uma única venda. Ontem falei sobre ofertas irresistíveis, várias formas de você conseguir vender mais, sempre de forma estratégica, tá? Só que é muito importante, né? Vender, estamos aqui para isso. Precisamos vender. Esse é o nosso trabalho, né? Quanto mais vender, melhor. Mas precisamos, não podemos esquecer da atenção, do carinho que precisamos demonstrar, né? Para essas pessoas que compram, que compram comigo, para as minhas clientes, seja a cliente nova, seja aquela que compra para sempre, né? Eu sempre falo sobre mimar, a importância de mimar. Isso muda tudo, né? Isso muda o jogo. A pessoa sente que, de fato, ela foi importante para você. Ela sente que ela foi valorizada. E isso faz toda a diferença, tá? E aí eu sempre falo, mande um presente. E quando eu falo mandar um presente, você precisa entender que esse presente precisa ser um presente de valor mesmo, tá? Claro que você vai fazer aí o que está dentro das suas possibilidades. Mas mostre que existe um afeto por trás de tudo isso. Então, eu sempre falo, dê algo aí, né? Algo que você faça. Comprou uma bolsa, ganhou uma necessaire. Mime de alguma forma, tá? E aí, o que aconteceu? Recentemente, eu... Tem umas duas semanas isso, mais ou menos. Eu estava enviando, ia enviar algumas encomendas, embalando, e estava sem produto pronto, sem estoque, né? Algo que eu pudesse dar de presente. E eu falei, cara, eu preciso colocar alguma coisa aqui. Estava super corrido, atolada de coisa. Não tinha como fazer ali na hora. O que eu vou mandar? E aí eu tinha algumas peças prontas de um projeto que eu dei aula há uns dois anos atrás. Eu tinha algumas dessas peças que as minhas alunas faziam, que eram santinhas de feltro, divino espírito santo. E aí eu conhecendo bem o perfil dessas minhas três clientes, foram três que receberam esse presente. Falei, elas vão amar isso daqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Elas amaram e amaram tanto que elas se sentiram na obrigação de retribuir isso, contando isso para as outras pessoas. As três fizeram stories, né? Posts nas suas redes pessoais, me agradecendo e marcando meu ateliê. E isso é incrível, né? Porque é a reciprocidade acontecendo. Então, eu estou te agradecendo. Obrigada por ter me dado mais uma oportunidade. E ela retribuiu o meu gesto. E isso foi incrível, sensacional. E aí qual foi a sacada que eu tive nisso, né? O que deixou elas mais encantadas? Porque elas ganharam algo que não era o esperado. Ela comprou comigo uma carteira, talvez eu pudesse dar para ela um pota moeda ou uma necessaire, né? Uma mini necessaire. Algo dentro do contexto, né? Aquilo que eu faço, que elas já compraram em algum momento e ganharam dessa vez. E qual foi a grande sacada? É presentear com algo que você não vende. Algo que foi feito só para ela. E você vai fazer isso aí do outro lado, né? Eu já fiz isso em outros momentos, mas não pensando de forma estratégica e nem de forma planejada, né? Então, eu conversei com a minha mãe essa semana. Eu falei, a partir de agora eu vou fazer isso todos os meses, mas só para a minha lista VIP, né? Porque a gente precisa despertar o desejo aí nas outras pessoas. Então, todas vão continuar sendo animadas, mas as minhas clientes da lista VIP, todos os meses, vão ganhar um presente especial que só elas têm, que eu não vou fazer para vender. E isso vai virar regra aqui do outro lado. Eu achei incrível, a reação foi surpreendente e eu tive esse start, essa sacada. Eu falei, preciso compartilhar isso com as arteiras, tá? O que eu vou começar fazendo? Todas as minhas clientes da minha lista VIP vão ganhar esse mês, que essa semana já começo a organizar isso, um potinho da gratidão. Ainda não sei se eu vou fazer num vidrinho, se eu vou fazer um cestinho de tecido e elas vão receber esse potinho da gratidão. Então, eu vou mandar um bilhetinho já escrito, dizendo para ela, sou grata por ter você hoje como minha cliente. E você é grata por quê? E aí todos os dias ela vai receber um bloquinho com esse cestinho para ela praticar a gratidão diariamente. Um presente que mostra muito afeto e eu tenho certeza que elas vão amar. E é uma coisa útil, tá? Então, todos os meses elas vão ganhar um presente especial. Quem é que faz isso? Pouquíssimas pessoas, né? Porque precisa se planejar, se organizar, precisa entender que isso vai te dar um trabalho a mais, sim, mas que vai fazer toda a diferença aí do outro lado, tá? Então, precisamos focar muito, né? No como vender, no como vender, como vender. E tudo isso faz parte de uma estratégia de venda, de você vender mais. E fora o carinho que você recebe, né? O carinho que você recebe é incrível, é sensacional. Então, você não precisa se limitar a fazer, a presentear só com algo artesanal, tá? Você pode, de repente, fazer uma parceria aí com uma colega sua que faz bombom, chocolate. Olha, esse mês eu quero presentear aí minhas clientes com bombom. Você quer divulgar o seu trabalho e me dar alguns bombom aí pra mandar de brinde para as minhas clientes? É uma forma de você agradar, mimar e esse tipo de parceria funciona. Então, pode ser no presente, você pode comprar bloquinhos de nota aí. Quanto mais ligação tiver com o feito à mão, com o handmade, melhor. Precisa ter essa conexão com o artesanato, veja como essencial, tá? Mas pode ser, assim, algo que fuja da média, que surpreenda. Tipo, eu não estava esperando isso de presente, né? Eu esperava uma segunda peça similar, menor, comprei uma necessaire grande, vou ganhar uma pequena, né? Elas sempre sabem que elas vão ganhar um presente seu, mas isso vai fazer toda a diferença, tá? E todos os meses, um presente diferente. Combinado? Você gostou do conteúdo do vídeo de hoje? Eu espero que sim, que tenha sido muito útil pra você. Deixa um comentário se você gostou dessa grande sacada, isso vai fazer toda a diferença. Marca uma amiga, né? Marca a sua amiga, vai ficar aguardando isso daí só pra você? Pelo amor de Deus, né? Marca uma amiga, porque quem compartilha multiplica e você vai estar ajudando a chachar, fazer com que esse conteúdo chegue aí pra outras pessoas. Então é isso, Ateira. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.